Olá, você é corretor de imóveis autônomo, já conhece a modalidade Terreno e Construção? A modalidade Terreno e Construção é uma modalidade que vai permitir você ter vendas todos os meses, sem precisar ficar indo atrás de cliente para fazer captação de imóveis, ficar fazendo estudo de mercado e desvalorizando o imóvel do teu cliente. E a Construtora União de Itapira está aberta a parcerias com corretores autônomos. Então você, corretor autônomo, não conhece a modalidade, dê um pulo até o nosso escritório, nós vamos explicar para você como é a modalidade Terreno e Construção, daremos todo o suporte para você, treinamentos, você não precisará ficar andando mais atrás de cliente, o cliente vem até você, você tem que estar ativo nas redes sociais e terá todo o suporte com a Construtora União e todo o suporte com a Construtora União e todo o suporte com a Construtora União e toda vez você terá venda. Eu tenho corretores que trabalham comigo que já vendeu até três imóveis, três casas na modalidade Terreno e Construção, só nesse mês de junho. Vem até nós, nós te apresentaremos como funciona, daremos treinamento e você poderá se tornar um especialista na modalidade Terreno e Construção. E você que tem vontade de ser um corretor de imóveis, não sabe como, vem até a Construtora União, nós temos parcerias com as melhores escolas de TTI e você pode se tornar um corretor de imóveis também. Construtora União, você sonha, nós realizamos. E aí